Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então na aula anterior a gente aprendeu então a fazer sistema if e else, agora a gente vai usar então o sistema else if, tá? Então vamos primeiramente criar aqui uma variável de níveis, colocamos aqui então o nível 1, o valor seja 1. Vamos colocar aqui então um if, um else if, que aqui no PHP é tudo junto, e um else e um end if. Beleza, queremos a estrutura aqui, nossa condicional. Vamos fazer o seguinte aqui ó, se níveis for igual ou igual a 1, então vou fazer o seguinte aqui ó, você tem permissão para acessar todo o departamento administrativo da empresa. Deixa eu copiar isso aqui. Caso, qual que dá uma segunda condição? Onde níveis de acesso seja igual a 2, você tem permissão para acessar todo o departamento administrativo e financeiro da empresa. Caso contrário, então se não for nenhum nem 2, no caso for 3 aqui, então o usuário tem permissão total aqui, eu bota aqui, permissão total para acessar todos os departamentos da empresa. Põe aqui, tira a administrativa e põe da empresa. Então, como funciona esse else if aqui? O else if é muito importante no PHP, porque nós podemos atribuir a eles não só a parte de níveis de acessos, mas como a parte de rodar códigos. Então, por exemplo, se você tem ali uma condição onde o seu usuário tem um nível de acesso 1, então ele vai poder ter acesso somente a alguns menus dentro do sistema. Se ele tiver acesso no nível 2, então ele terá acesso aqueles menus do nível 1 mais alguns acessos do nível 2. E aí, quando ele tiver permissão 3, por exemplo, então ele tem acesso a todos os menus que existem dentro do sistema como administrador. Então, esse é um exemplo muito simples de explicar para vocês entenderem. Então, como aqui eu coloquei níveis 1, ou seja, vai ter acesso somente a parte administrativa. Quando eu colocar no nível 2, então vai ter acesso somente a parte administrativa e financeira. E quando tiver nível acesso 3, ou algum outro que exista aqui, ele vai ter acesso então total a todos os departamentos da empresa. Então, o financeiro, a parte de administrativa, os recursos humanos e tal. Então, é assim que funciona, tá bom? Então, o else if, ele clima a segunda condição no qual você queira, então, rodar uma segunda lógica, um segundo sistema dentro do seu próprio app, tá bom? Então, nós poderíamos colocar aqui, poderíamos colocar assim, não há problema nenhum. Só que a segunda condição aqui, dentro do nosso if, ele deixa mostrar somente uma mensagem, ou seja, rodar só um código dentro desse if. Quando a gente quer ter dois ou três códigos diferentes, então, nós vamos estruturar aqui o else if, para que possamos rodar vários códigos diferentemente. Então, talvez vocês não consigam pegar bem o entendimento daqui, mas quando começar a desenvolver o sistema, sistemas, vocês vão ver como é precioso saber o else if, porque ele dá a oportunidade de você, então, atribuir algumas funções, algumas permissões, referente aí às verificações que existem dentro do else if, que poderá, então, ampliar aí essa parte de condições dentro do sistema. Um outro exemplo muito simples é você verificar, uma verificação, uma autenticação, onde você verifica assim, nesse caso aqui, um exemplo. Então, se o usuário tem nível de acesso 1, então, eu vou mostrar uma mensagem para ele, que ele tem acesso, mas eu vou criar uma segunda opção para ele, uma segunda autenticação. Se o usuário tem nível de acesso 1, como a gente viu antes, e foi verdadeiro, beleza. Então, o que é uma segunda condição? Se o usuário tiver a senha correta, se ele digitar a senha correta, ou seja, a senha secreta para acessar o sistema, então, ele vai poder acessar o sistema. Caso contrário, ele não vai acessar. Então, essa é uma forma da gente poder colocar aí as partes de permissão de acesso ao nosso sistema. Então, vamos ver lá. Como a gente colocou 1 aqui, então, vai aparecer mensagem do if aqui. Então, quando uma dessas instruções são verdadeiras, o sistema, então, ignora as outras. Ou seja, nesse caso, então, o if é verdadeiro e vai ignorar essas três instruções aqui, ó. Vamos rodar aqui no sistema aqui, então. Você tem permissão para acessar todo o depoimento administrativo da empresa. Se eu tivesse o número 2, então... Então, aqui seria a falta. Ele iria recusar esse acesso e partiria aqui para a segunda condição, verificação de condição. Então, aqui no caso, 2 com 2 é verdadeiro. Então, vai mostrar que tem acesso à parte administrativa e financeira. Caso seja um administrador, então, eu ponho aqui 3. Então, vai ignorar essa primeira instrução e a segunda, porque ambas vão dar falsa. E vai mostrar para mim aqui, então, que tem permissão total de acesso à empresa. Olha que bacana. Então, esta é a aula de LCIF, que é muito importante vocês saber como... Subdividir as informações, as verificações que sejam importantes para o desenvolvimento de um sistema.